E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte hein eu achei que essa semana eu ia repetir mais uma vez também repetido mais eles inventaram eventos e agora que tu acham legal viu ó primeira coisa que eu achei ruim foi isso aqui ó aqueles eventos que tava tendo semana passada não resetou tá vendo aqui então tipo se eu soubesse que a gente até até o dia 10 do 4 para gastar esses 10 mil aqui ó eu não tinha gastado tudo andei só por outro lado tem que gastar só um pouquinho já aproveita e completa né então é bom para vocês ruim para mim mas bom para vocês aqui embaixo a gente tem um macaquinho do Aiso quais o que gosta desse aqui ó muito roubado esse bichinho viu e da mês do tipo água olha tem resistência ataque de água que eu não sabia não é mais grau de ele continuar apanhando né e é ok é tem aquele a matarazzo ali também mas que o dele aqui logo abaixo a gente tem um chá e novamente para comer é o sky né e esse é suportesão o outro é o outro é para porra o outro é porra de nossa isso aqui até os negócios ele é para suporte ó aí tem as esquil e eu sou o galho é uma coisa que usa né ela vai se tomar um pique direto entrando com ele ó tem até a forma conversão dele aqui pessoal nossa aluna lá agora que eu fui ver essa não tinha visto não para a gente vê-lo na ela tem tempo que ela não aparece no game muito tempo mesmo aqui embaixo de novidades tem de anse novamente para variar se eu já tenho pedrinhas de mega evolução e tem dela ataque especial tá especial aqui para fazer uma tela assim conversão não quer dizer nada tem aqui o bichinho a gera sete aqui embaixo em um disquinho aí você escolhe qual elemento que você quer e tem todos né Tecnoblash que a sua assinatura acabou acabou novidade que a gente tem de novo colocar o aracníde aqui e colocaram também a outra e bombi cara essa daqui eu acho que vai ser meio meme eu acho que vou comprar ela deixa eu só dar uma olhadinha ali nas outras coisas mais e ó tem a evolução dela ali mas só tem uma será que é o suficiente para deixar lá na última ó aquele evento de login continua rolando tava indo para o amanhã é o oitavo dia ó daqui um tempinho eu ganhei seis centão aqui então tá bom bom que eu vou para seis mil a gente gente ainda não sabe qual que é o evento que vai vim de aqui tá a mesma coisa é a gente ainda não sabe o evento de roleta ó não apareceu mas semana passada parece não teve roleta também agora eu não sei se eles estão tirando esse evento não sei que eles estão fazendo mas não veio de roleta vamos dar uma olhadinha na abelinha lá que eu falei para vocês eu acho que vou comprar ela apesar de que eu tô com bem pouco Tite mas como eu não vi ela outra vez ele já tem evoluçãozinha dela acho que eu vou comprar ela já para aproveitar eu poderia comprar sua evolução mas não sei quanto que ela vai vir olha aqui que legal pessoal então tem aqui a em bobi né a primeira evoluçãozinha ela já pega 600 gss aqui a segunda ela pega a 650 a outra essa aqui a gente não vai pegar ela já vai vir direto assim provavelmente acho que já vai contar 650 de excesso é pouco mas é muito porque ela tem que o verdência né ao 140 de espéu tá que 120 para despido despido dela é boa e que ela faz use movies ferro e inseto e ferro chips a dd e em cores de status o site por 5 esteja e tal ataque viu bem aumenta 20 por cento cara eu não entendi muito bem que que isso faz não viu para falar a verdade para vocês aqui ela tá com signal bin bug um flash aromática 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 que eu acho desnecessário nela tá mas se a gente for olhar aqui no estado aqui tá falando que ela nossa não tem bastante coisa para suporte atender foggy ela tem caro 20 tem rush o aromático né que é o que já recomendou calma e de reflete para o teste que o verdência esse aqui seria o bom light screen sondei o que as esquinas é todas todas bom flash de steve visão permite parece que o aqui era para para ser sem por cento de acuracível não tá era para ser grande que isso é para quem bufa que o verdência trânsito praticamente infinito o signal bin ela tem outra também ela tem o bagulho as caracas ela tem os dois esteve aqui mais forte é nerd ball era aí esse aqui não mas nenhum dos dois a dano em fogo ela não conseguiria acertar o grau do nem pelo lado de de fada nem pelo lado em certo é faltaria outra estilo né só sobra psíquico ela é tipo uma poder free melhorada só que como a poder fria que a gente tem aquelas evoluções dela então acaba que ela é sendo uma versão melhor da poder ser mais não sendo não sei se ficou bem claro para vocês mas é isso é basicamente isso vamos comprar um então para gente ver e evolução quanto que é 3 nossa vai gastar seis só nessa brincadeira bom então tá né vou comprar uma nossa pode comprar 10 minutos quem vai comprar 10 esse negócio ó ó eu peguei aumentou meu powerzinho um pouco eu peguei ela que pedindo a olhadinha né que ficou e aqui E aí e ela aumenta só aqui ó nossa espírito dela já é alto por natureza né vai parece que ela já vem com essa ela ela já vem com aquela habilidade ativada cara eu ainda não entendi que que essa habilidade dela deixa eu ver se tem isso no site se foi editada não vai ter né mas deixa eu ver pessoal eu dei uma olhada ao invés de ajudar fez foi complicar mais que assistiu ter editada se ela funcionasse do jeito que ela ela deveria ser era para a gente encontrar um item e tem mel praticamente após uma luta e tem uma porcentagem ela não tá assim ela tá falando que tem alguma coisa de dano terreno não sei como tem que pensar na prática eu também dei uma outra olhada a habilidade oculta dela que aquela especial ela imp impede né que os pokémons do time possa adormecer então agora entendi mais ou menos porque que essa habilidade eles nem colocou mas podia ter colocado e da opção trocar né ele se não quiser por e tem essa outra aqui que tá editada eu soltei ela por level 20 vou vir aqui no mapa para ver se a gente consegue realmente entender como que vai se comportar é essa habilidade ali dela deixa eu só colocar aqui na frente ela já tá né para ver se a gente quando a gente entra na batalha a gente tem uma noção aí eu tenho que pensar o tempo de que ela tem que ser isso que eu falo e já tá tá vamos vamos tentar então descobrir que a habilidade que é a melhor ideia né evoluir ela vai ser praticamente impossível porque a gente não tem um tanto de intimidade suficiente bem que eu tô ali no eu coloquei ela aqui já que é para mim aproveitar e já eu quanto acho que tem uns dois três dias no máximo já deu para mim o pai ela eu vou para lá na manhã eu não vou gastar recursos assim para o pai ela é só para a gente testar mesmo é e eu evoluo ela para hoje mas você tem comprar aquelas duas pecinhas ó então é isso vamos alfar o índio aqui e como assim mano apareceu bagulhar mas não mostrou o que que era será que a mano eu acho que eu sei que que essa parece que não faz peraí que eu acho que eu sei e ele deixou ler aqui de novo use movies bug and fairtips e will em coragem status não é tipo um buff é tipo um buff mesmo não tá peraí vamos vamos para um mapa mais mais forte já que esse mapa aqui não deu vou procurar um mapa maior que ela não mate um hit só é errado ele errado eu fui para o mapa que era do nível dela não deu certo eu vou pegar um mapa mais alto então aqui ó esse aqui dificilmente ela vai tá aqui tá aqui ela não vai eu achei que ela não mata com um hit não esse é level quase 30 ela tá no 22 ela não vai morrer muito porque o do blase que ele vem que aumenta o dano mas não mostra que aumenta o dano o dela tá falando alguma coisa de de rau de então eu acho que é diferente e aí vamos chegar lá eu acho que aqui em cima tô mais ou menos lembrado esse mapa vai ter é que mesmo é uma abertura assim aqui ó já vim muito ele fazer as quest tá então vamos abrir aqui a nossa logo o bicho tem vantagem contra ela se ele está tá depois ele vai dar hit kill e aí não vai dar para testar e aí eu nem sei se vou comprar resolução dela também né ó entrei que é isso mas tem menos HP do que ela e também vai dar para ver ó ó e o pokémon e sabe que se torna mesmo e aí é um golfe a não mas aí ela me prendeu o meu Deus eu tô tentando testar o bagulho e a outra me não tem parece que ela aumenta o dano porque a mãozinha e a pera aí pessoal vamos matar em dia para que eu só até assistiu matar ela mesmo e não acumula é a duração mas ele não acumula e mais um ele já morre pera aí pessoal aparece e simbolso o time e vamos testar então vamos nossa aí é bom vou aumentar 20% do dano dos meus com um ataque psíquico risco né pera aí vou procurar outro sem ser isso porque isso me prende aí não dá aí ó essa que vai dar para gente mostrar de boa e essa vai dar até porque a dela a gente pode trocar por grau de alguma coisa assim do lado que tanto faz ela é de água e a outra coisa na cabeça para o grau e aí ó então vamos ver desde que o que incêndio a nossa casa e eu aderir gãi o que gostar de agora vamos ver se dá para ele trocar o blaster e aí 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 pessoal o escala mexe causa e aumenta em 20% essa a a paradinha dela é isso aqui ó isso aqui dura assim cinco áudio pessoal quer ver ó ó o senhor Aldo é interessantíssimo mano e olha lá e se é bom mano parece ser pouco mas é muito bom é isso pessoal então o vídeo vai ficar por aqui obrigado ela acabou deu 5 rounds certinho vídeo vai ficar aqui obrigado a todos vocês dá like compartilha inscreva-se no canal comenta em baixo e se inscreva-se no vídeo e tchau